Fala, galera! Como é que vocês estão? Espero que bem e bem-vindos ao canal! A segunda parada da nossa viagem para Portugal foi na encantadora cidade de Monteigas. A gente escolheu um casarão do século 18 para se hospedar e depois da vinheta eu vou contar tudo para vocês. A nossa próxima parada foi um dos lugares mais lindos e emblemáticos de Portugal, a famosa Serra da Estrela, que é muito conhecida como uma estação de esqui. Escolhemos ficar na belíssima cidade de Monteigas e lá nos hospedamos na Casa das Obras e eu vou falar desse lugar maravilhoso para vocês. A Casa das Obras é um belíssimo casarão do século 18 e se do lado de fora ele impressiona, espero até você ver por dentro. Mantendo boa parte do mobiliário histórico, entrar na Casa das Obras é como imergir em todo requinte e elegância do passado colonial. Seguindo a decoração e a atmosfera da casa, o quarto em que ficamos não decepcionou. Inclusive, gente, achei ele muito lindinho. Muito espaçoso e confortável, ele carrega aquele ar de filme de época que deixa você ainda mais imerso na experiência. Tudo nesse quarto era muito agradável e dava a mesma sensação de acolhimento. Mas a TV, a jarra elétrica e o frigobar dão aquele toque moderno para sua experiência não se perder no século passado. Inclusive, gente, o Wi-Fi funcionava muitíssimo bem. O banheiro também, belíssimo e espaçojo, trouxe conforto e um requinte extra para a estadia e eu simplesmente fiquei apaixonada. Após nos fazermos as malas e nos estalarmos, era hora de conhecer os encantos de manteiga. E, gente, descobrimos que são vários. Dos fatores que mais amamos na Casa das Obras foi a sua localização ótima. Ela fica bem pertinho do centro da Vila de Manteigas. Sendo assim, você tem um acesso privilegiado à vila, conseguindo fazer uma visita completa em Manteigas a pé. Manteiga é mesmo uma vila encantadora e belíssima. Parece saída de um conto de fadas. Não tem nada em nenhum lugar que você olhe que você não se encante a fazer isso. Vale muito, muito a pena conhecer. Começamos nosso passeio em Da Casa de Chá Local, Infusão. Um local muito aconchegante, com ótimas opções de lanches. Doces e, é claro, gente, deliciosos blendings de chá. Outro local incrível que fica pertinho da pousada, que vale muito a pena conhecer, é a queijaria Manteigas. Com uma belíssima vista da cidade, aproveite para tomar um bom vinho e se deliciar com maravilhosos quittudes da Serra. Nem preciso dizer que eu me acabei de comer queijo da Serra, gente. Muito gostoso. Queijo da Serra da Estrela é maravilhoso. Eu não sou beijo, né? Uma vez na vida eu tenho que aproveitar, então eu comi mesmo. Das minhas partes preferidas, gente, da estadia, eu quero dar um destaque ao café da manhã. Imagina acordar após uma noite super reparativa e gostosa e tomar um café da manhã em um salão que tem 250 anos. É como estar realmente dentro de um suntuoso e elegante filme de época. Gente, eu me senti em orgulho e preconceito, gente, que é o meu filme preferido, meu filme de época preferido. Então eu estava realmente me sentindo lá. Gente, o salão é de uma beleza arrebatadora e ao mesmo tempo delicada. E agora o que interessa, gente, o café da manhã. O café da manhã, que por sinal o valor está incluso na diária, simplesmente espetacular. Uma enorme variedade de produtos, todos fresquinhos e muito deliciosos. Estava tudo muito gostoso mesmo. O doce de maçã, inclusive, ganhou um super parabéns porque estava muito parecido com o maravilhoso doce de maçã que a minha mamãe faz. Com certeza, um café da manhã nota 10 que a gente nunca vai esquecer. Música 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 Gente, das coisas que mais surpreendeu a gente na Casa das Obras foram suas belíssimas áreas comuns. Música Todas temáticas e carregando uma atmosfera de outrora da casa, tornando a experiência ainda mais completa e incrível. A sala de leitura, gente, uma graça. Que Denise se aconchegar na lareira, lendo bom livro, ou apenas descansar, ou bater um bom papo tomando bom vinho do porto. Principalmente nos dias mais frios de inverno. Música Gente, uma ótima surpresa foi a sala de jogos. Devidamente equipada com diversos jogos, porém mantendo o conforto e o ar aconchegante e elegante da casa. Gente, perfeita. A sala de jogos é maravilhosamente perfeita para você se divertir com os amigos em um dia que o tempo esteja mais difícil e você não possa sair. Ou simplesmente porque você está afim, sabe, de se divertir. Gente, muito legal mesmo. Música Música Gente, para fechar essa estadia maravilhosa com sabe de ouro. A gente seguiu os conselhos da Dona Amélia. Inclusive um beijo, Dona Amélia. A senhora foi incrível com a gente. A gente subiu a montanha para tentar ver a neve, gente. Porque a gente teve uma sorte muito grande de pegar uma frente fria quando a gente estava em Manteiga, gente. E com essa mesma sorte maravilhosa, a gente conseguiu, gente. Foi uma das experiências mais mágicas e maravilhosas da minha vida. Música Gente, então para resumir, a estadia na Casa das Obras foi do início ao fim, incrivelmente mágica e encantadora. Seja pela Casa das Obras em si, seja pela maravilhosa cidade de Manteigas. Recomendo fortemente que um dia conheçam Manteigas e a Serra da Estrela e se hospedem lá. Além de uma experiência incrível, um custo-benefício muito bom, gente. A gente foi com diárias de a partir de 58 euros com o café da manhã. Um agradecimento especial para a Dona Amélia, proprietária da Casa das Obras, que é uma pessoa muito querida e especial. Música Gente, é isso galera. Espero que tenham gostado. O vídeo fica por aqui. Um grande abraço e tchau. Música